E aí galera do canal, tudo bem? Eu sou Rogério Carvalho e esse é mais um vídeo da BOIS M25. Bom, nesse vídeo de hoje eu vou atender a pedido de vocês. Muita gente tem me pedido para fazer um vídeo sugerindo timbres para tocar na igreja. Então hoje eu vou estar atendendo a galera que me fez esses pedidos, tá? Eu vou sugerir aqui três timbres, um timbre clean, um timbre crush para a base e um timbre LED para a solo, tá? Eu cheguei a esses timbres através de muitas pesquisas que eu fiz ouvindo músicos como Fernandinho, Tales, Oficina G3, tá? Então esses timbres são baseados nesses artistas, principalmente no Juninho Afrão. Vamos nessa! Beleza galera, então vamos lá para o primeiro timbre, que é um timbre clean. Eu vou salvar aqui no preset 10, eu entro na edição, eu vou zerar todos os parâmetros de ligar todos os efeitos. Beleza, eu vou lá, vou começar pelo preamp, eu vou selecionar o preamp número 2, que é o Fender Twin Reverb, com ganho, tonalidade e volume em 50%. Eu aperto aqui, eu aperto aqui, entro na equalização, como de costume, o amplificador todo em flat. Porque eu não quero descaracterizar o timbre, porque eu não quero descaracterizar o timbre da minha guitarra, e o flat ele soa melhor em qualquer situação. Próximo passo, eu ligar aqui, uma modulação, eu vou usar a modulação 1, que é o Chorus, com todos os parâmetros de 50%. Beleza? Agora eu vou ligar aqui um delay, eu vou usar o delay tipo 4, aqui é a semínima, com o feedback em 25%, e o volume em 50%. E por último, eu vou acrescentar aqui um reverb, vou usar o reverb 2, com o volume em 50%. Pronto. Vou salvar aqui. Está pronto o meu timbre clean. Então vamos ouvir como é que soa esse timbre. Beleza galera, então vamos agora para o nosso timbre número 2, que é um timbre crush para base. Vamos lá. Vou pegar esse timbre aqui, que eu fiz no preset 10, e vou salvar ele no preset 11. Agora eu vou entrar na edição novamente, vou desligar a modulação, vou desligar o delay, e vou botar aqui um pedal de distorção. Então, eu vou usar a distorção número 8, com ganho em 50%, tonalidade 50%, volume em 50%. Beleza? Salvei. Esse é o meu timbre de base. Vamos ouvir? Vamos ouvir? Beleza galera, vamos agora para o terceiro e último timbre, que é o timbre de solo, ok? Vamos lá. Ok turma, vou pegar esse preset aqui, 11, e vou salvar ele no 12, vou entrar na edição e vou aumentar o ganho aqui, que estava de 50%, vou aumentar para 99%, e vou acrescentar um delay. Vou usar o delay tipo 4, aqui esse mínimo, agora com 50% no feedback e 50% no volume. Aperto aqui, salvo e pronto. Lembrando que esse delay é um delay tipo tap, onde você tem que sincronizar o ritmo da música com os repetições no delay através desse pedal aqui, ok? Então vamos lá, vamos ver como é que soa esse timbre. Música 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 Música